Música Então olha só, vamos orar um pouco vai? Senhor, obrigada por essa noite Nós vamos falar da sua palavra agora E a sua palavra é poder para a salvação A minha oração é para que nós estejamos alinhados Com aquilo que está na sua mente, no seu coração Para esse tempo, para essa hora Para essa fase e estação na nossa vida Em nome de Jesus, que a sua palavra flua livremente Que o seu Santo Espírito descanse sobre nós De tal forma que a gente venha compreender A sua soberana vontade para a nossa vida Nós queremos que o Senhor reine Que o Senhor estabeleça o seu governo Nós queremos que quaisquer mazelas ainda Que estejam nos aprisionando nas coisas desse mundo A minha oração é para que o Senhor venha revelar A existência dessas coisas através Na ministração de hoje também Através da sua palavra E que à medida que essa convicção venha Já venha também a convicção da esperança A convicção do perdão A convicção mesmo de que no Senhor Todas as coisas que parecem ser impossíveis Passam a ser possíveis Porque o Senhor é um Pai generoso Bondoso, fiel Atento Cuidadoso E o Senhor tem misericórdia de nós Então Conclua aquilo que o Senhor deu início na nossa vida Nós queremos que a nossa alegria Venha ser completa no Senhor Em nome de Jesus Amém Você pode abrir sua Bíblia por favor Em Tiago 1, 14 e 15 Tiago 1, 14 e 15 Tá ruim pra me entender? Tá, né? Tiago 1, 14 e 15 Acho melhor aumentar um pouco Posso ler o texto, gente? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo Sendo por este arrastado e seduzido Então esse desejo, tendo concebido Dá à luz o pecado E após ter-se consumado Gera a morte Vou ler de novo Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo Sendo por este arrastado e seduzido Então esse desejo, tendo concebido Dá à luz o pecado E após ter-se consumado Gera a morte Esses dias eu Estava pensando num texto que tem na Bíblia Sobre a mulher samaritana E vocês lembram dessa história, gente? Lembram? Uma história linda Linda, linda, linda Em que O texto começa a falar Que Era necessário pra Jesus Passar pelo território de Samaria Aí você para pra pensar Por que que era necessário? Porque os samaritanos E o povo lá de Deus Não se batiam Então se tinha um lugar onde não era necessário Jesus passar Era em Samaria Mas é curioso porque a Bíblia fala o oposto Fala que era E é curioso porque Jesus vai com os discípulos dele Entra no território de Samaria E chega uma hora Dá uma canseira danada nele Certo? Chegou no limite dele E ele reconhecendo esse limite Obviamente Já sabendo Do encontro que haveria de acontecer Dá uma parada ali na beira do poço E senta pra descansar Coincide De uma mulher estar vindo pegar Uma água Ela pega o baldinho dela E vaza Ali pro poço Só que é interessante Porque a hora que ela vai É uma hora Que ninguém vai É uma hora Que mulher alguma vai Nós estamos falando do sol escaldante Quem é que vai essa hora Tostar Né? O couro cabeludo Ninguém vai não Pois essa é a hora que ela vai E é curioso porque Dá pra entender Que essa é a hora que ela vai E ela vai sozinha Então nós estamos falando De uma mulher que vai Sozinha Pegar uma água E se ela vai pegar uma água Deve ser porque ela tem No mínimo o que? Sede Ninho Entendeu? Muita semelhança entre nós E essa mulher então vai Pra pegar a tal da água Pega o que ela tinha de Necessário E vai Eu fico imaginando O interior dessa mulher A gente falou de cosmovisão Ontem à noite E ali você vê que Jesus Começa a confrontar A cosmovisão Daquela Daquela comunidade Porque nós estamos falando De um período em que mulher Você vê A lei Maria da Penha Recentemente foi criada No Brasil E aprovada Estão lutando pra ver Se o troço vinga É ou não é? Né? Ó Suadeira pra ver Se vinga Porque ainda tem gente Que acha que tem mulher Que não tem valor Que tem mulher Que não tem dignidade Que tá pedindo pra ser Estuprada E tá pedindo pra ser Violentada E espancada Certo? Então ainda existe Uma ideia Muito negativa A respeito Do ser feminino Se isso hoje Está assim Você imagina Naquela época Então nós estamos Falando de uma mulher Que ela já tem Um defeito Qual é mulher? Segundo É samaritana E terceiro Tem uma História Truncada Então nós estamos Falando de uma mulher Que pelo jeito Não tem uma turma De amigas Que vai junto com ela Por que não? Aí no relato Da conversa dela Com Jesus Você fica sabendo Algumas coisas Sobre ela Primeiro Que ela está ali Sozinha Que ela não conhece A Deus Que ela tem sede Que ela acredita Que os problemas dela Só ela vai poder resolver Certo? Tanto é que ela vai Sozinha saciar a sede Não é verdade? Tanto é que ela acha Que só aquilo Que está ao alcance dela É o que vai De repente Garantir a possibilidade De satisfação E saciedade E ainda tem Uma outra questão Ela pelo jeito Tem um probleminha Na área de relacionamento Porque O relato com Jesus Mostra que ela Teve vários relacionamentos Não dá pra entender Que qualidade Desses relacionamentos Fica até difícil Você imaginar Uma mulher Na época Que tenha tido Tantos parceiros Pode ter sido Vítima de violência De abuso sexual Muito provavelmente Uma mulher Que constantemente Foi tratada como Objeto Descartado De cama Pra cama De colo Pra colo E curiosamente Ela está se relacionando No momento Com um parceiro Só que esse parceiro Não é Marido dela Esse parceiro É de uma outra mulher Pelo que o texto fala E ela está se envolvendo Com este homem Então nós estamos falando De uma mulher Que tem um Amante Ela é amante De um homem Só tem isso lá no passado? Hoje Vou te dizer É a realidade De muitas mulheres Inclusive talvez Mulheres aqui E eu acho curioso Porque talvez Pra toda a sociedade Essa seja A mulher o que? A mulher o que? A ser desprezada Uma mulher Que não respeita A família Uma mulher Que não conhece A Deus Uma mulher Entendeu? Que cara Ela está destruindo Uma família Ela está trazendo Muita tristeza Não é? E eu acho curioso Porque Jesus Ele Teve misericórdia dela E era necessário Pra Jesus Conversar com essa mulher Pra você ver Que esse nosso Deus Ele não descarta a gente Mas quando ele se envolve Com as pessoas Também não é pra reforçar O que há de pior Nas pessoas É pra mudar A história das pessoas Então nós estamos falando De uma mulher Que está toda enrolada Gente Ela está enrolada Pessoalmente E ela está enrolada O que? Publicamente Ela está toda enrolada Ela está queimada O filme dela Ela está queimada Tanto é que ela vai sozinha Isso é perigoso Uma mulher ir sozinha Fazer essa trajetória Onde desconhecidos Passam por esses poços Também com sede E sede de que? Pois Jesus teve sede Mas não era de sexo E aí esse encontro Eu acho muito lindo Aí você vê A misericórdia do nosso Deus Que talvez quebra Todos os protocolos Pra vir ao nosso encontro Esses dias eu tive testemunho De um rapaz Que eu achei muito legal Esse cara me abençoa demais Quando ele me deu esse retorno Eu fui pregar um dia Num culto da Lagoinha E ali a transmissão Era ao vivo Pela rede super E aí o que aconteceu? Eu estava falando já Em alguns momentos ali Naquele período de tempo E anunciaram Alguma coisa do tipo Vai ter palestra Não sei o que e tal Beleza E eu naquela noite Senti que eu tinha que falar Sobre um determinado assunto Que é um pouco Do que eu quero falar hoje Que é a questão do vício sexual E aí o que eu achei curioso Eu preguei Eu orei no final E no final Esse cara Então nós estamos falando De uma igreja gigantesca Com milhares de pessoas Certo? O cara deu um jeito De furar tudo E de vir falar comigo Falei Eu só vim aqui Te dizer uma coisa Hoje à noite Que era um sábado à noite Eu estava em casa Vendo um filme pornô Há dez anos Eu não piso na igreja Há dez anos Eu estou desviado do evangelho Faz dez anos Que eu não venho à igreja Pois na hora Que eu estou vendo O meu filme pornô O Espírito Santo Falou comigo Vai pra igreja Porque hoje você vai ser curado O homem foi O assunto era vício sexual E ele me deu esse retorno Pra mim a mesma história De Jesus Indo ao encontro Eu fico imaginando O cara vendo um filme pornô E o Espírito Santo chegando E o Espírito Santo Talvez já dentro dele Porque me parece Que ele era um convertido Desviado E chegou aquela hora O Espírito Santo Falou assim Chega dessa palhaçada Agora nós vamos conversar Sua vida Consertar sua vida Nós vamos realinhar A parada Vai pra igreja Porque hoje você tem que Ouvir o que você precisa E o assunto era muito Específico Pra aquela realidade Então pra quem acha Que Jesus vai escandalizar Com as presepadas Que a gente se mete Pois o Espírito Santo Tava lá E o Fluminho Pornô rolando Gente Jesus tava ali Sozinho Se você observar Totalmente o que? Impróprio ele estar ali Não é verdade? Totalmente impróprio E se ele tivesse Receoso Sobre a reputação dele Não é como Muitas vezes A gente tem receio Mas vão pensar O que de você? Mas você vai fazer Uma escola de sexualidade Vão pensar o que de você? Mas você vai Como a gente tava falando Pro congresso do Êxodos Mas vão pensar o que De você? O que que vão pensar De você? Você tem uma reputação A zelar Uma reputação Ou uma máscara? Porque reputação É uma coisa Máscara é outra Concorda comigo? E as vezes a gente Zela mais por uma máscara Do que pela própria Reputação Porque reputação Segundo Jesus Não é manter uma máscara Porque Jesus Estava o que? Totalmente Inadequado Se você observar Tava sozinho Com a mulher Queimada na comunidade Conversando sozinho Com ela na beira do poço Tem coisa mais imprópria Do que isso? Totalmente imprópria Então eu fico Eu acho curioso Porque você observa O tanto de zelo As vezes Com liturgias Que você perde gente Não é? Vão dizer o que? Com uma garota de programa Dentro da igreja Vão dizer o que? Você fazendo evangelismo De madrugada Num ponto de prostituição O que vão dizer A seu respeito? Vão dizer Ou que você tem problema Na área Ou que você é de Jesus Porque ele fazia a mesma coisa Vocês estão entendendo? O que Jesus fazia Me parece Para a cultura Ser muito impróprio Tanto é que Quando os discípulos Voltam Porque não tinha Um abençoado ali Essa hora Porque os bonitões Foram para onde? Para a cidade Comprar um PF Porque estava todo mundo Com fome Certo? Galera vazou Para a cidade Né? Talvez assim Muitas queriam estar agora Ali comendo um PF Mas estão aqui Né? Talvez fosse a mesma sensação Pô, nós com fome Nós aqui? Pois os caras foram E Jesus ficou sozinho Encontrou aquela mulher Desprezível Para a época Desprezível E comece uma conversa E aí que eu acho curioso A mulher não valia Nada na época O ser mulher Não valia nada Pois Jesus Chega para ela E fala o que? Você está lascada Minha filha E você precisa de mim É isso? Primeira coisa Que Jesus fala para ela É o que? Tenho sede Me dá um pouco d'água? Essa simples fala Deve ter arrebentado Com a cosmovisão Equivocada Dessa mulher De que Eu não valho Nada Eu nem existo E de mim Não pode sair nada de bom Ele de cara Ele o que? Pega a espada dele Que é a palavra E fura essa bolha de engano Vai direto No centro De uma cosmovisão Equivocada E fala Primeiro eu te vi Segundo Eu sei que de você Pode vir algo bom E terceiro Eu quero te dar oportunidade De você me servir Eu estou com sede Está a seu alcance Matar a minha sede E começa uma conversa Sobre sede Para os nossos dias de hoje Esse assunto já seria Altamente picante Estou com uma sede Nossa Estou com uma sede Algumas irmãs estão entendendo O que eu estou querendo dizer Entendeu? Né? Estou com uma sede Uma sede Quem há De me saciar? Né? E naquela época O assunto vai para esse lado Aí você vê Jesus o que? Dá uma aula Sobre sede Então ela comunica Eu tenho uma sede Realmente Que primeiro Na hora que ela bate Sempre esse poço me alivia Tá? Eu gosto de falar Sobre esse assunto Para a mulher Porque a mulher tem uma Sacada rápida Ela vai conseguir entender O que está por trás Então aquele poço Me parece que tem Uma simbologia De satisfação De saciedade De esperança Muito intenso Então você vê O tanto de fé Que essa mulher tinha Quando bate esse desconforto Eu já sei Eu pego meu baldinho E vazo para o poço Porque ele tem como Me saciar Então ela vai Cheia de expectativa E aquele poço Tem toda Como eu disse Essa simbologia Toda essa expectativa Em torno dele Então eu queria que você Já fosse imaginando Quais possíveis poços A gente costuma frequentar Para aliviar As sensações desconfortáveis Que a gente tem Na nossa vida Talvez hoje Na nossa No nosso dia a dia Não seja mais um poço Porque você abre Uma torneira Já tem água Mas às vezes A gente tem que abrir O poço da geladeira A gente tem que abrir O poço do whatsapp A gente tem que abrir O poço da caixa de remédio Para emagrecer Depois o poço Da caixa de remédio Para dormir Depois o poço Da caixa de remédio Para ter um pouquinho Para acordar Né? Então vai de poço em poço De abismo em abismo Um chamando o outro Então a gente vai talvez Cavando um tanto de poço Ela tinha um Talvez a gente tenha o quanto Quantos vários Então aí eu vou abrir Qual o poço? O poço Do cartão de crédito O poço Do consumo no shopping Eu vou abrir o poço Da esperança No salão Eu vou abrir o poço Da esperança Você está entendendo? São vários poços Poços que nós vamos casando E cavando, cavando, cavando Cavando e casando com eles Inclusive Tendo toda uma esperança E você olha para lá E você fala assim Nossa, que mulherzinha deprimente Né? Mas talvez a gente esteja Em muito pior situação Mas Jesus tem tanta misericórdia Que pega a gente De surpresa Exatamente na beira Do nosso poço Não é lindo? O que eu acho triste Que não tinha um discípulo do lado Será que hoje Na beira dos nossos poços A gente vai ter algum discípulo De Jesus Do nosso lado Para dar um pouquinho De esperança? Não é? Jesus não pôde contar com ninguém Porque estava todo mundo O que? Centrado na própria fome No próprio desconforto Talvez os outros Foram até Para os seus próprios poços Eu não sei Não vou julgá-los Porque a Bíblia Não dá para entender Não dá Assim, não traz informação suficiente Para a gente concluir nada Nesse aspecto De qualquer forma Essa mulher Tinha um problema de sede Que ela ia lá E saciava com o poço Só que chegava uma hora O que acontece? Ela volta Para a compra Comunidade dela Para casa Seja onde for Ela usa aquela água E o que acontece? A sede volta E a água acaba Mas é curioso Porque há uma repetição Num outro padrão Na vida dela O tal do relacionamento Que ela tem com o homem Então parece Não é um caso Ela teve vários encontros Não sei De que qualidade Esses encontros Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar Uma mulher totalmente Assim, liberal Entende? Que tem assim Vários relacionamentos Naquela época Então eu acho Que deve ter muito mais coisa Ali que a gente não entende De qualquer forma Nós estamos falando De uma mulher Que tem padrões De relacionamentos Que parecem ser Adoecidos Pobres Pelo menos superficiais A ponto dela Não ter relacionamentos Duradouros Serem relacionamentos Frequentes Porém não duradouros E o cara Que ela está agora Não é nem dela Então talvez seja Mais uma experiência Que ela se lança Que ela se permite Acho que se permite Talvez Eu não sei Mas que ela está tendo De uma forma ou outra Certo? E que pelo jeito Também não sacia Porque ela continua Com Sede Não é curioso? Então a mulher Sai cavando um monte De poço Se contenta Com um pouquinho De migalha De satisfação Mas a satisfação Ela passa Não é? E depois volta O desconforto Então de repente Talvez seja assim A peregrinação nossa A gente vai Vai pro encontro E volta E continua ruim A gente vai pro culto E volta E continua ruim Aí a gente não vai mais Pro culto Porque a gente estava ruim Aí a gente quer ficar melhor Porque a gente agora Não vai pro culto A gente continua ruim Aí a gente vai assistir O culto pela internet Aí a gente um pouquinho Abençoado Mas continua Parece que ruim Então parece que não vou mais assistir Nem o culto pela internet Enfim Vai ficando Uma insatisfação Uma insatisfação Uma sede E a gente vai pulando De poço em poço Pra ver se alivia um pouco Até que chega uma hora Jesus fala O que? Chega Desse balai de gato Chega Vamos tratar Essa sede Na raiz Aí você observa Aí você observa Que essa mulher Tinha um problema De sede A de Jesus Era muito clara Um pouco de água Sacia a minha sede Mas a sua Não é nem com essa Nem com o homem Que sacia Não é? E ela concluiu isso A ponto gente Dessa mulher Depois dessa conversa Com Jesus Voltar pra comunidade Sem o balde Sem ter caído Sexualmente Com Jesus Então eu imagino Que ela deva ter voltado Simplesmente Primeiro Suprida O encontro Dessa mulher Com Jesus Cristo Foi tão Relevante Pra ela Que foi um divisor De águas A ponto dela Voltar E aquela Que era desprezível Passa a ser o que? Ouvida e levada a sério Aí eu quero que você Saia daqui Com um pouco de esperança Pra você entender o seguinte A saúde De Deus Chegou nessa mulher De tal forma Que os outros Notaram A sua saúde Em algum momento Vai ser percebida Por aqueles que te cercam Em algum momento A sua saúde Ela vai o que? Vai fazer igual Essa lâmpada Ela vai brilhar E quem quiser saúde Vai se atrair E quem quiser Ser mantido na escuridão Vai repelir Vai vazar De você Porque a saúde Ele tem Esse poder Atrai quem quer E repele Quem não quer Então a sua saúde Você se prepara Porque ela vai incomodar Quem quer Se manter No adoecimento E deixa eu te falar É direito Da pessoa Ficar adoecida Você vai ter que respeitar Você não precisa O que? Contribuir Pra esse processo Contribuir Com o adoecimento Da pessoa E adoecer Com a escolha Que a pessoa faz As pessoas Têm o direito De ser infelizes Gente Elas têm o direito De se dar mal Na vida Só que eu não preciso Assistir isso Você quer ser infeliz? Seja longe de mim Eu vou continuar o que? Orando por você Mas não me peça Pra participar Desse adoecimento Você está entendendo? Então Jesus Pontualmente Estabelece O encontro com ela E ela é tão fértil Que ela o que? Recebe Recepciona A palavra da vida E ela é impactada E quando ela volta Pra comunidade Provavelmente Esse povo Está tão atrofiado Na sua existência No seu olhar Na sua cosmovisão Na sua identidade Que quando essa mulher Chega pelo jeito Brilhando Né? Assim Gloriosa Não mais sedenta Suprida E volta Provavelmente O que? Primeiro Falando Eu não sei Se ela falava Falando E falando Que eu conheci Um homem E um homem Que me falou Tudo a meu respeito Um homem Que levou a sério A minha história Um homem Que me ouviu Um homem Que o que? Entrou Na minha história E teve o que? Misericórdia de mim Eu acho que Deve ter sido O assunto da comunidade Como assim? Mas Você Lixo humano Sendo levado A sério Por alguém O povo Deve ter ficado Intrigadíssimo Com a pulga Desta mãe Atrás da orelha Quem é esse? Resultado? O povo Vai atrás de Jesus E o povo Pelo jeito Também é saciado Por Jesus A ponto de falarem Não mais cremos Pelo que você fala Mas pelo que a gente Ouviu Dele Eles ouviram Jesus E foram impactados E pediram Fica com a gente Mais um pouco Esse é o nosso Senhor Jesus O bom pastor Que faz as coisas Mais inapropriadas Não é? Mais inapropriadas Para os homens Mais apropriadas Para ele Porque acha Que é necessário Estabelecer contato Com gente sedenta Você sabe por que Que eu estou contando Essa história? Porque essa mulher Ela é transformada Porque alguém Teve a misericórdia De tocar Na raiz Na raiz do problema E infelizmente Me parece Que um dos maiores erros Que a gente comete hoje É fazer de conta Que raízes não existem Então a gente bate o olho Somente no que? No superficial Naquilo que é Visível Então eu fico imaginando Que isso talvez Deva ter Deva ser inclusive Consequência Até desses dias Que a gente tem De mundo conectado Você está aqui Mas alguém Do outro lado do planeta Está te ouvindo Não é? Por causa das redes sociais Da velocidade da internet Dos meios de comunicação E tudo mais Não é verdade? Né? Então o que eu observo? Que a gente Tende A se contentar Somente com isso Que é o que? Superficial Aí você vai ver Inclusive o desespero De muitos pregadores De anunciarem Uma palavra Para a grande massa Milhões Tem que ser alcançados Milhares Tem que ser alcançados Né? E aí pega números Vamos aos números E vamos aos números Eu acho curioso Jesus falou para os números Para os grandes números Mas ele discipulou Uma pequena Célula Um pequeno grupo caseiro E naqueles doze ali Tinha um que ainda Traiu Jesus Não é? Então assim Eu acho que a gente Até pode E deve anunciar Para a massa Mas não tem expectativa De que isso Vai ser chamado De discipulado Porque não é Porque o discipulado É o trabalho artesanal De você pinçar O que não presta Na história No sistema de crença De uma pessoa Entende? E isso você faz como? Caminhando com ela Agora É melhor que se anuncie? É Porque nessa de anunciar Pode ser que essa semente Chegue num terreno bom E ali começa o que? Uma revolução Mas vai chegar uma hora Que essa revolução Vai precisar de poda E aí vai precisar o que? De um mentor Para estar o que? Caminhando com essa pessoa Em geral é isso Vocês estão compreendendo? Então você observa Que Jesus então Teve esse cuidado De tocar na ferida Teve esse cuidado De o que? De desnudar uma raiz Apodrecida Na identidade dessa pessoa E me parece Que a gente tem que aprender Com Jesus O que eu acho lindo De Jesus Sabe o que que é? Você sabe que Ele elogia essa mulher Na conversa Ali deles Estão conversando E ele solta um elogio Disseste bem Tipo assim Parabéns Falou a verdade E o que que ela Tinha acabado de dizer? Eu adultero Eu sou uma adultera Eu estou saindo com um homem Que não é meu Não tenho marido Então ela fala a verdade Ela não traz o todo Mas ela começa E Jesus faz o que? Não tapinha nas costas Parabéns Aí eu fico imaginando Se a gente tem Essa conduta Nos nossos dias Quando as pessoas Confidenciam As suas presepadas Quando um filho fala Quando um marido fala Quando uma amiga fala Quando vem o pior da pessoa Será que a gente repete O que Jesus fez De falar assim Parabéns Pelo menos você está falando A verdade Ou será que a gente Já pune a pessoa Por estar falando a verdade Porque daí a gente Pode dar um piti Porque talvez esteja Até sofrendo com o relato Certo? E aí a gente o que? Nessa de dar o piti A gente repele E a pessoa o que? Encapsula de novo Melhor não falar pra ninguém Resultado Será que a gente Convida as pessoas Para serem verdadeiras? Ou a gente Sustenta Um cenário Onde a gente Só quer máscara? Porque daí a gente Quer todas as Benfeitorias Do governo de Jesus Mas não quer Aplicar os princípios Para que essas Benfeitorias cheguem Vocês entendem O que eu quero dizer? Jesus Muito claramente Tem uma conversa Muito franca Com essa mulher E é uma conversa Muito pesada Então Jesus está recebendo A confissão De pecados sexuais Ele O puro O santo Aquele que não tinha Caído com ninguém Não é? Pra você ver Que o nosso Deus Ele tem essa estrutura Pra ouvir Esses nossos relatos Mas a gente ouve Falar muitas vezes De um Deus Que parece que vai Escandalizar com o pecado Que você tem pra confessar A gente ouve Falar de um Deus Que dá conta De ouvir algumas coisas E outras não Por quê? Porque ele é espírito E a gente entende Que por ser espírito E por ser santo Ele é virgem Ele não entende Das paradas que pegam No nosso dia a dia Então as coisas baixas E grotescas A gente não abre E quando a gente não abre O que a gente tenta fazer? Resolver sozinho Aí a gente tenta Sozinha resolver Aí a gente tem que lembrar Daquele texto de Jeremias Que a gente leu Ontem Que pra Deus Isso seja o quê? Um crime Porque você tira ele Da sua história E você tenta resolver O seu próprio problema Muito parecido Inclusive com a mulher samaritana Que estava resolvendo O próprio problema Com as próprias mãos Tirando Deus de cena Entende? Então na verdade Eu acredito que Jesus Está querendo o quê? Entrar na história E ajudar a gente A não mais depender De cisterna cavada Pelas nossas próprias mãos Mas ele quer ser A fonte de água viva Que é o que ele propõe Pra ela Eu tenho uma sede Que vai te saciar E é curioso Porque ele não fala mais nada Em outras palavras Eu anuncio a verdade Eu aponto o caminho Mas você escolhe Entende? Então quem é Que vai ter que escolher? Aí com isso Nós vamos ter que entender Uma coisa, gente Você vai ouvir Muita mensagem boa Hoje você vai encontrar Muito pregador bom Não é? Muito livro bom Você vai ouvir Muita coisa legal E às vezes a gente Tem a ilusão De que porque Ouviu uma boa mensagem A gente foi abençoado Não foi Palavra abençoada É palavra obedecida O resto é postagem De facebook É vaidade Você vai ouvir Muita palavra boa Você vai ouvir Muita louvor Maravilhoso Você vai ouvir Muita oração ungida Mas se não entrar No seu coração E não fizer uma revolução Em você Não significou Nada Então você pode Vir pra esse encontro E sair daqui Até pior Por quê? Porque tá com a expectativa Errada No coração Então eu espero Que os outros Mudem pra que a minha vida Melhore Ninguém tá prometendo Nada disso Começa a mudar Com o que você pode Ser mudada Certo? Então as pessoas Enquanto você tá aqui Recebendo esse tanto de coisa Sendo impactada Mexida e tudo mais Os outros Tão do mesmo jeito Sabe aquela casa Que você deixou Tá do mesmo jeito Sabe aquele emprego Aquela falta de emprego Tá do mesmo jeito Sabe aquela igreja É a mesma Sabe Londrina Não mudou nada Tá do mesmo jeito Pode ter até piorado Certo? Mas quem tá sendo mudado É você E quando você voltar Desse encontro com Jesus Na beira do seu poço Muito provavelmente As pessoas Em algum momento Vão notar Agora não tem Expectativa realista Tem gente que talvez Não vai aprovar A sua mudança Não vai aprovar Homem que de repente Te espancava E você agora Fala assim Chega Não vai gostar Homem que te ousava E agora você não quer mais Ser ousada Não vai gostar Filho que cuspia na sua cara E agora você bota limite Não vai gostar Loja que depenava você E agora não depena mais Não vai gostar Você tá entendendo? Por quê? Porque a sua saúde Vai trazer mudança Inclusive pros outros Quem quiser Pega E quem não quiser Vaza Você vai ter que estar Preparada pra isso Tem pessoas Que não tem compromisso Com a luz Tem pessoas Que pelo menos Não tem compromisso Com a luz Hoje E é direito delas Agora Você não precisa Voltar a fazer pacto Com as trevas Por causa disso Mantenha-se firme Na volta do poço Pra cidade Essa mulher Deve ter sido mexida Num tanto Mas ela perseverou E chega na cidade Assumindo a nova identidade Esse homem mudou A minha vida Entende? Esse homem Abalou minhas estruturas E me parece Que um segredo Que a gente tem que aprender Com Jesus É isso aí Começar a manter o foco Não nas aparências Mas no profundo E nas raízes Aí se você puder Colocar pra mim Um slide Eu trouxe só um slide Sobre a questão Do vício sexual Que é uma coisinha Muito simples É um sistema Só pra gente entender Que a gente costuma Qual que é a denúncia Que a gente recebe A confissão Que a gente recebe Quando as pessoas Vêm pedir ajuda Na era sexual Em geral É a partir daquela questão ali É a partir da masturbação Que pode até mudar Pro próximo Que daí eu volto Em geral O que a gente ouve muito? Ah, tô com problema De pornografia Meu marido tem problema De pornografia A gente ouve muito isso Ou eu tenho problema De pornografia Aí Fantasia Quase as pessoas não falam Mas a gente tem que entender Que a pornografia Só é um gatilho Pra liberar A questão da fantasia Pra você ter Tipo assim É Assim Informação Talvez É Dica De como É Ter assim É Como se fossem pistas A pornografia Ela traz todas aquelas imagens Aquelas informações Como se fossem peças E aí na fantasia Você começa a juntar E trazer pra sua realidade Por isso que logo que você Começa a fantasiar E fantasiar não é Botar uma fantasia Tá certo? Passa por isso também Em alguns casos Em outros não Mas é você se ver Naquele contexto Então você não é só olhar assim Não é só olhar um cara bonito É você olhar aquele cara bonito E falar Ô lá em casa Ele podia estar fazendo isso E isso comigo Você entrou na história Você tomou pra si Então agora aquilo ali Você tá colocando o que? Todo um símbolo Naquela pessoa Toda uma expectativa De que aquele encontro Pode te satisfazer Em várias áreas Estão entendendo? Sim? E aí você observa Que as pessoas Trazem esses relatos Pornografia Fantasia Logo em seguida A masturbação Porque ficou excitada Vai ter que aliviar De alguma forma Se você estiver sozinha Em geral vai ser Através de uma masturbação Se não for sozinha De repente você tem um parceiro Ou parceira Eu não sei Você vai aliviar Através de uma relação sexual E muita gente O que acontece? É curioso Porque a pornografia Ela traz tanta informação Tanta possibilidade De gozo Que chega uma hora Você começa a fantasiar Com aquilo que você nunca tinha Fantasiado E você quer experimentar Aí aquilo que de repente O seu parceiro não faz Você vai querer procurar fora Muitos homens fazem isso Procuram garotas de programa Outra VX Para fazerem práticas Para usarem posições Ou enfim Outras brincadeirinhas Vai Por quê? Porque a parceira De repente não faz E aí ele está Tão obcecado Tão fissurado naquilo Tão contaminado Pela imoralidade Que ele acha Que ele não vai ser nada Ele vai ser infeliz Se ele não fizer Em geral Falando em português Bem claro É a questão por exemplo Do sexo anal Que pega demais Para muitos homens Aí nós temos que entender Até porquê disso Se você observar Os homens que tem Uma fissura Pela questão de sexo anal Em geral tiveram Um problema Sabe com o quê? Masturbação Que é o quê? Consequência muitas vezes De contato com Pornografia Certo? Ele já tem um tubo Para ele Que é a vagina Por que o cara Que amagou no ânus? Estão surpresas Que eu estou falando disso A cara de vocês Está ótima Ela é louca Ela é louca Louca varrida Sou Sou mesmo Nunca falei que não era Bem vindo à minha loucura Mas eu acho que é importante Porque o que tem de mulher Que tem vergonha disso Que está sendo humilhada Muitas vezes pelo parceiro Se sujeitando A tanta humilhação Na cama Porque está procurando Um versículo Né? E tem Pega a primeira Coríntios 6 De 9 a 11 Você vai ver Que ali tem um grupo Chamado Sodomita O Sodomita quem é? É o praticante de sexo? Ah não Tem que ter versículo Para mostrar em casa? Tem, tá? Show Aqui pensam Né? Mas deixa eu te falar O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo Para você não fazer Eu não estou dizendo Olha O corpo é seu O ânus é seu Você faz o que você quiser Tá certo? Direito seu Eu não vou me meter nisso Tá certo? Mas o que eu quero Que você entenda Que às vezes tem um jogo De lascívia instituído No relacionamento Que muitas vezes a mulher Inclusive por até não ser Muito ministrada Nas suas Nas suas questões pessoais Ela não tem esperança Ela não tem o que? Uma voz que fale diretamente Para a necessidade dela E ela acaba tendo o que? Começa a acreditar Que ela tem que se Submeter a tudo Quanto é prática E aí o que costuma acontecer? Em geral Os caras que vão Para casamento Eles Em geral Infelizmente Eles passaram Por abuso Lamento te informar Só que o abuso Que você talvez Esteja imaginando É que o que? Ah, alguém pegou o menino E estuprou o menino Peraí, tem o cabelo O que que tá me irritando Profundamente Espinho na cara Não, é um cisco no olho, né? Mesma coisa O efeito é o mesmo Jesus, tira de mim Ó, tirou Viu? Que benção Glória a Deus Aí muitos passaram Por abuso E abuso Às vezes a gente imagina Que o Esse homem Que talvez hoje Seja o seu marido Você fala assim Nossa, mas será que ele foi Violentado sexualmente? O violentado sexualmente Gente, não é só Ser penetrado por outro Ou violentado por uma mulher Porque mulheres também Praticam abuso Mas tem um requinte Na questão da violência sexual Que a gente tem que entender Boa parte Desses maridos Que a gente tem hoje Passaram por abuso Sabe em que sentido? Contato com pornografia Lá na infância Ou adolescência Boa parte Dos homens Com quem a gente Nós Esse grupo aqui Casou Foi levado Pelo pai Ou pelo avô Ou pelo tio Para um Prostículo Com seis Sete Oito Nove anos Porque está na hora De se aprender O que é ser homem Então você imagina Aquele menino Que não sabe de nada Se deparando Com o corpo De uma garota de programa Você vai me dizer Que isso não é uma violência? Então nem o corpo dele Produz hormônio sexual ainda Porque não está pronto Mas por causa Da lacívia Que contamina A nossa cultura A gente o que? Submete esses meninos A uma violência Para o que? Para fazer esse menino o que? Conhecer antes da hora Com medo dele desandar No futuro Resultado? Você apresenta Esse menino Para um prostíbulo Se apresenta Para uma rede de prostituição Ou você apresenta Para uma rede de pornografia Para produzir uma ereção Uma ereção Focada o que? No corpo feminino Que a partir de agora Você imagina O tanto de confusão Que está instalada O menino até então Brincava de carrinho Agora o menino tem o que? Um corpo de uma mulher Nua Na frente dele É uma tremenda De uma violência O que é triste Que até hoje Tem pai que faz isso Até hoje Tem pai Crente Que assina A revista pornô Para o filho Bota o filho Na frente da TV Para ver um filme pornô Com medo do menino Desenvolver a homossexualidade Você está entendendo? Mal sabe ele O estrago Que ele está fazendo Então enquanto criança A criança Ela tem que Uma preocupação na vida Quem eu sou E quanto eu valho Não é verdade? As crianças Elas tem que ter A afirmação De que elas são o que? Amadas Importantes Que elas pertencem Para que a identidade Delas venha a ser construída Mas dependendo Da cultura Você vai ver o que? Que essas crianças Especialmente do sexo masculino São submetidas A um contato Com o desejo Sem inclusive Produzir esse próprio hormônio No tempo certo Então qual que era O plano de Deus? Durante a infância Nós vamos construir Sua identidade Nós vamos fortalecer Sua masculinidade Ou a sua Feminilidade Certo? No caso dos meninos A masculinidade No caso das meninas A feminilidade Era para ser durante a infância O que significa Ser menino Ser menina Você caminhar Com seus pais Com a sua família Depois com seus colegas Na escola Você que é um ser gregário Que anda em turma Em grupo Se identificar com esse grupo Ter prazer com isso aí Se conhecer Então essa deveria ser A preocupação das crianças Mas em algumas gerações Essas crianças já foram o que? Para os prostíbulos E para as redes de pornografia Isso está acontecendo Até hoje Agora Enquanto a gente está aqui Bem segura E aí o que acontece? Era para só no momento Da adolescência Através Do amadurecimento Do corpo Da maturação De todas as coisas Da produção De hormônio sexual Começar a cogitar Na possibilidade De você o que? Acessar o desejo Então o plano de Deus Era esse Você já sabe Quem você é O quanto você vale Então agora Você está pronto Para receber o hormônio sexual A ponto de você Começar o que? Desejar o outro O outro Então você deseja O que você tem O que você não tem Eu tomo água Eu tomo água Porque eu estou Perdendo a minha Então eu tomo Para repor Não é? Então é uma busca Por aquilo que você não tem Agora se você não tiver Com a sua identidade Muito bem construída Da tendência Que você o que? Queime uma etapa E busque no outro Aquilo que é base Que só Deus dá Aí o que? As pessoas entram Na base que é Deus Começa todo problema Então tinha que entrar Deus na base Porque ele é base Ele é rocha Em cima dele Da palavra dele E você constrói A sua existência Põe os pilares ali Certo? E a partir daí Você quando tiver Mais amadurecido Mais amadurecida Você vai olhar Para o outro E aquilo que você Não tem É o que vai te interessar Então por isso Que muitas vezes Você vai ver Uma grande parte Das pessoas Se interessando Pelo sexo Oposto Porque ainda teve Figura presente De pai De mãe De contato com masculino Com feminino Mas a tendência É que isso mude A não ser Que a gente o que? Volte a respeitar O que a Bíblia fala De que é importante Que haja intimidade Mentoreamento Entende? Caso contrário Isso vai se perder Cada vez mais As pessoas vão colocar Expectativa no outro Para ter uma identidade Quando era para ter Uma expectativa no outro De só fazer companhia Entende o que eu quero dizer Gente? Resultado Você vai ver Por exemplo Que esse monte de homem É submetido A esse tipo de violência Aí converte Mas converte Eu te pergunto Depois que você Nasce de novo Jesus arranca O seu cérebro Te dá outro? O mesmo Ele te dá Uma nova alma Não Ele não dá nova alma Não Ele te dá Um novo corpo Nosso sonho, né? Mas não É o mesmo Corpinho Guerra de guerra O mesmo Tá ali Mesma coisa A mesma história As mesmas lembranças É o mesmo tudo Exceto A filiação Que antes você era filho de quem? De seu ninguém Não é? Você veio do que? De uma relação sexual Bem ou mal Mas você veio Você veio Então você já nasce o que? Morta Nos seus delitos e pecados Depois de Gênesis 3 Todo mundo que nasce Já nasce morto Não é verdade? Meu filho Que é uma criança Três anos Mas está o que? Morto nos seus delitos e pecados Já nasceu morto Por quê? Porque veio de uma geração Já que está desconectada de Deus Desde Gênesis 3 Não é? Então agora tem que chegar o que? A luz Que daí é o novo nascimento Que é o entendimento do significado Da cruz de Jesus Do herramamento de sangue dele E tudo mais Então você convida Jesus pra o que? Pra preencher essa lacuna de identidade Então Jesus vem e faz o seguinte Me dá a sua morte Que eu te dou a minha vida Me dá a sua vergonha Que eu te dou a minha honra Me dá a sua falsa identidade Que eu te dou uma nova identidade Eu te dou um novo DNA Então a gente que era o quê? Estava debaixo da morte Agora a gente recebe um sangue novo sobre nós Sangue novo é DNA novo E aí o que acontece? O DNA que está sobre nós Vem do sangue de Jesus Então quando a gente se achega ao trono do Pai Quando a gente faz uma oração a Deus Ele podia mandar um raio Fulminar com a gente Ele podia Porque é a gente que está debaixo Mas quando o Pai sente o quê? O aroma de Cristo O perfume de Cristo O cheiro de Jesus Ele fala É da família Porque tem o mesmo sangue Pode entrar Então não é por obra nossa É por obra de Jesus E a gente vai escondidinha Bonitinha Debaixo do sangue de Jesus E aí quando o Pai sente aquele cheiro Eu costumo dizer O cheiro do Miguel dele Como que vai lançar fora? Até o chulé do meu filho eu gosto Você está entendendo? Até o bafinho dele eu gosto Porque é o cheiro do meu Miguel Do meu filho Como que eu vou lançar fora? É o meu filho Só ele tem esse cheiro E é o cheiro do meu filho Na hora que ele sente o cheiro De Jesus em nós Ele fala É o meu Miguel Pode entrar É da família É de casa Tem espaço pra você aqui em casa E a gente entra Certo? Só que agora vai começar o quê? O trabalho de Jesus Então o espírito dele Vem morar no nosso espírito Mas esse espírito agora Vai começar uma batalha feia Com a tal da nossa alma E a desgramada está ali Se achando Se achando A poderosa A popozuda Você está entendendo? Estou aqui mandando e desmandando E vou continuar funcionando do mesmo jeito Pois o Espírito Santo de Deus Começa a trazer o quê? Convicção Convicção Aí a gente começa a converter Converte guarda-roupa Converte bolso Converte o cardápio Vai convertendo E vai convertendo a boca Vai convertendo tudo Não é? Porque agora Começam a militância Do Espírito Santo Pra fazer aquilo que ele sabe O nome dele é o Espírito o quê? Santo Então o que ele sabe fazer? Santificar Ele não convive com trevas Ele chuta treva pra fora Só que o quê? A alma Ela é sua Então alguém vai ter que deixar Quem? A dona da desgramada Então você vê Jesus chega pra mulher samaritana E fala dele Mas quem é que vai ter que Voluntariamente Abandonar o balde? É ela Porque o balde é dela E a sede é dela Quem é que vai ter que Voluntariamente Terminar o relacionamento? É ela Porque é ela Que é a amante do cara Quem é que vai ter que Voluntariamente Abrir mão De falsas identidades? É a dona Da falsa identidade É a dona Das falsas identidades Então o nosso Deus Não é um Deus Que infantiliza a gente Ele chega Ele anuncia E depois você o quê? Escolhe Então nada vai mudar Se você Não fizer a escolha Aí você vê Que a gente Sem saber A gente já ora isso Quando a gente ora Por exemplo A oração do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Que mais? Santificado seja o vosso Nome E agora? Venha a nós O teu reino Deixa eu te falar O que você está orando? Pro reino de Deus vir Pro reino de Deus vir Significa que o reino Do rei Está pra vir Então o rei está vindo Está vindo para quê? Reinar Se ele vem reinar Ele vem com novas leis Certo? Ele vem com uma nova Com novos limites Ele vem com novos propósitos E objetivos Mas peraí Ele vem pra quem? Pra mim Que acabei de nascer Acabei de nascer o quê? De novo Mas que operei Por muitos anos Do meu jeitinho Então essa mulher Samaritana Operou do jeitinho dela Ia pro poço Ia pra cama Ia pro poço Ia pra cama Era o jeitinho Que ela operava Quando chega Jesus Começa um novo reinado Muda o poço E muda a cama Porque o rei chegou E as coisas vão mudar No barraco Você está entendendo? Então não adianta Vai ter coisa Que nós vamos Em algum momento Abrir mão Aí você vai ver Por exemplo Que esses caras Que vieram nessa violência sexual Casaram com a gente Te pergunto A gente foi treinada Pra conversar sobre isso Antes de casar? Não Na hora que a gente viu Que a gente vai casar A gente fala Glória a Deus É de Deus Jamais lançarei fora A gente casa com o abençoado Certo? E pra muitas Muitas devem ter casado Por quê? Porque quando o cara Olhou pra você E falou Essa é pra casar Virgem Menino Um cara Homem nenhum nunca tocou Essa pode ser o quê? A mãe dos meus filhos Uma mulher Pra eu apresentar Pra sociedade Você acha que isso aí Nunca aconteceu? Demais Aí muitas vezes Vão meninas Pra cama com esses caras Não é? Agora que tem Toda uma legislação Né? Mas você vai Observar o quê? O tanto de menina Nova Sem preparo algum Sem inclusive Ter convicção De identidade Sem nunca Ter acessado A questão de desejo Sem informação nenhuma Agora vai pra cama Com um parceiro Você tem ideia Do tanto de violência sexual Já aconteceu Nessas gerações? Primeiro Pra mulher Pra as meninas Nem saberem O que é lubrificar O que é se excitar Primeiro Se pode ou não pode Se é pecado ou não Não é? Porque os meninos Foram submetidos Ao quê? A um discipulado De lascívia Em grupinho Eles aprendiam A se masturbar Em grupinho Eles aprendiam A ter acesso A pornografia Então os meninos Eles são submetidos Ao contato Com desejo Porcamente Desde muito cedo Então eles Vêm o quê? Salivando Eu vou acabar Com você E a Bíblia fala Que o seu corpo É meu Que você tem Que se sujeitar Ele não lê O versículo anterior Que fala Que o dele Também é dela E nem ela Lê Porque ela acha Que ela é o quê? Eu só sou uma mulher Né? Resultado Ali na cama Começa talvez o quê? Muito mais sofrimento Para essa mulher E ela vai falar Com quem? Com a mãe dela? A mãe dela Passou pelo mesmo Ela vai falar Com a avó dela? Passou pelo mesmo Entende? Então nós vamos ver Uma geração De mulheres Que passa Por muita Passou por muito Sofrimento E talvez já tenha Chegado numa idade De quê? Já foi Entrou no quê? No conformismo Essa ferida Sempre esteve aqui E sempre vai continuar aqui Aí vem o fatalismo Você vê que esse animismo Pode estar mais infiltrado Do que a gente imagina Então eu me conformo Com as coisas desse mundo E não é o padrão bíblico O padrão bíblico É de não o quê? Não se conformar Com as coisas desse mundo Certo? Aí você vai ver Que esses meninos Que tiveram contato Com esse tanto de pornografia E pensaram milhões de coisas Eles querem fazer coisas agora Com as suas esposas Aí muitas dessas esposas Vão falar assim Olha Algumas conseguem dar um grito E falar o quê? Isso não Algumas Conseguem dar esse grito E falar Isso não Aí você não vai botar nada não Fazer isso aqui Eu não vou não Outras se submetem Por quê? Porque eu acho Que mulher tem que fazer E com o tempo Eu vou acabar gostando Certo? As que muitas vezes Não fazem Elas tem que ouvir agora Uma outra violência Depois você não reclama Se eu procurar outra Viu? Então ameaça essa mulher Ou você entra no esquema Ou eu vou arrumar amante E muitas vezes o quê? Arruma amante Aí você conversa Com uma garota de programa A gente já conversou Com muitas meninas Nessa situação Você vai ver Eu lembro de uma Em especial Que falou assim O desgraçado Deixa a mulher em casa Deixa a filha em casa Pra vir aqui Pra fazer sexo anal comigo Eu não faço Não faço Olha só A revolta Dessa mulher Uma mulher Que tem como profissão O quê? Fazer sexo com homens Mas ela sabe O que está por trás E o que está por trás É isso Você não faz em casa Aí você quer Que eu faça isso Eu também não quero fazer não Meu filho E pode dar o dinheiro Que você quiser Eu não faço Mas essa é uma Você vai ver então Que de repente Esses caras vão fazer Mas da onde que vem Essa fissura toda? Vem de uma história De pornografia Vem uma história De fantasia Vem de uma história De masturbação Então são homens Que no passado Tiveram uma história De masturbação E o cara se masturbando Ele faz cada vez mais o quê? Pressão no pênis Chega uma hora Depois de Uma vida sexual com você Depois de não sei quantos filhos Depois da idade Ele fala assim Oh, saudade Daquele tubo apertadinho Então ele começa a ter o quê? A grande sacada Ah, se eu tivesse outro Ele começa a olhar ali pra trás Fala Hum Por quê? Porque a fantasia dele Tá solta E ele não tem domínio Você tá entendendo? E não tô dizendo Que você não vai ter prazer Ou não vai Eu não vou entrar Nesse mérito não E não vou montar Doutrina em cima disso Agora Eu não sou uma pessoa Que acredite Que dentro de quatro paredes Vale a tudo Você sabe por quê? E eu sei que pessoas falam Que dentro de quatro paredes Vale tudo Eu trabalho como conselheira Na área da sexualidade O quê que eu já vi? Um monte de mulher Que chegou muito bem intencionada Por ser mulher de Deus Num casamento Só que chegou lá dentro Ela não sabia Ou não quis saber Ou ela achou Entendeu Que Deus ia fazer um milagre Sem nunca tratar as raízes E que Depois do casamento O cara ia ser repaginado Porque enfiou uma aliança no dedo Aí ele entra Até aqui Com o problema de lacívia Quando enfiar a aliança no dedo A lacívia vai sair No nome de Jesus Ah Me poupe Acorda meu bem Entendeu? Se engana que te contou essa Te enganou Acorda O cara vai ser o mesmo Depois da aliança Resultado Probleminha que o abençoado Tinha de lacívia Vai levar pro casamento Então o que eu já vi Que eu acho triste Ela casa muito bem intencionada Com o homem da vida dela E é um cara de Deus Mas é um cara de Deus Que ainda Tem problema de que? De lacívia Ele não foi Confrontado Nem ensinado nessa área Resultado? Passa um mês Passa um ano De repente passam dois Ele segura a onda dele Quando ele tá por aqui De repente de problema na vida Não é nem talvez com você Depois que você dorme Ele foge lá Pro computador Pra ver o que? Que ele sempre brincou antes Uma imagem pornô Então passa um ano Dois De repente você nem nota Mas uma madrugada Você acorda E nessa que você acorda Você vai procurar O homem da sua vida Ele tá lá Se masturbando na frente De um vídeo pornô na internet Aí começa o que? A discussão Porque você me traiu Porque você é isso Você é aquilo outro Você é aquilo Ele tá na beira do poço dele E agora você tá Na beira do seu Não é? Começa o quebra-pau Danado Ele Porque de repente É um homem de Deus Fala o que? Não, eu vou parar Meu bem Eu vou parar Essa vai ser a última Nunca mais Isso se ele prometer Mas te pergunto Ele consegue cumprir isso? Ele não consegue Porque ele nunca conseguiu Ele só empurrou O problema com a barriga Ele só fez de conta Que nunca estava o que? Aquilo nunca estava ali Mas sempre esteve Desde o começo Da história dele Ele não sabe Ter desejo Do jeito que vem Ele se joga Ele não sabe O Espírito Santo Ainda não alcançou Essa área Resultado O que que eu já vi Acontecer O casal entrar Numa discussão terrível Uma vez Duas vezes Três vezes E aí ela O que que ela ouve? Deus abomina o divórcio Então uma coisa Eu já descarto O divórcio Aí é qual Que é a brilhante ideia Que ela tem? Deixa eu ver Isso aí Que você anda vendo E nessa dela Começar a ver Ele fez uma discípula E foi o que aconteceu Ela começou a ver com ele Resultado Ela se excitou Ela viu um outro homem Ela pensou mil coisas Com aquele homem Mas ela viu também Uma outra mulher Bom, já que estamos aqui Vou me jogar Vou me jogar na pista Se jogou E sabe o que ela descobriu? Se excitou E aquela noite Talvez tenha sido Inesquecível Para os dois O que que eles falaram? Só pode ser de Deus Porque qual que é a grande A grande ali Malícia da história Ingenuidade Se tem prazer Só pode ser de Deus Se me deu felicidade Só pode ser de Deus Ah é? O que que tenta a gente? É tudo É tudo que nos dá o que? Prazer e sensação De felicidade Lembra aquela barra de chocolate? Me deu outra água na boca Você tá entendendo? Lembra E eu fui bem leve Bem light Tipo assim Ai que tentação né Comedida Mas poderiam ser outras coisas Lembra aquele cartão de crédito Sem limite A lágrima até escorre Assim Começa até a tremer Né? Então Então não é Não é de débito A pessoa Nossa Gente Sai Sai limite Cartão de débito Sem limite Não tinha nem pensado Isso é o cúmulo da tentação Tá vendo? Um abismo sempre vai chamando o outro Né? Terrível Enfim Voltando Você vai ver o que? Começa a ver E começa a ter prazer E quando tem prazer Fala assim Gente Parece que eu tô sentindo O que eu nunca senti Só pode ser de Deus É Deus abençoando O nosso relacionamento E eles ficam um tempo Vendo juntos E viram Por um tempo Viram os dois juntos E olha O bicho pegou O bicho mesmo O bicho pegou Que fez aquele vucu-vucu ali na cama Que Vários orgasmos Uau que sucesso Só que eles sabem O que eles descobriram? Do mesmo jeito que o orgasmo vem Ele Vai E que eles continuam sendo os mesmos seres De antes E quando eles param pra pensar Falar Cara Olha o que nós estamos fazendo Das duas uma Ou a gente começa tudo de novo Ou então a gente o que? Afunda mais o oposto Cava mais E sempre a gente arruma Jeito de cavar mais O tal do poço Eu nunca vi Pois cava mais Resultado? Deram uma cavadinha mais A brilhante ideia do casal Se é bom a gente fazer Vendo Como será fazer Com esses que a gente vê? Aí muda pra um outro nível Muda ali pra mim por favor Aí começa o que? Sexo virtual Começa a procurar o que? Outros parceiros Então detalhe Nós estamos falando de um casal Evangélico Membro de igreja Que agora abre o jornal E vai procurar casal Que quer fazer o que? Troca de casal E acha E achou E fizeram E tiveram Inúmeros orgasmos O que que eles entenderam? Se a gente tem prazer e felicidade Deus deve estar o que? Abençoando Se Deus não quisesse Ele não deixaria a gente gostar Se Deus não quisesse Ele não deixaria a coisa funcionar Olha que mentira Certo? E aí você vê A maldade do diabo Porque ele o que? Ele te convence Ele te arrasa e seduz Como o texto de Tiago fala Né? Ele te puxa E fala Você não vai conseguir ficar sem Você não vai conseguir ir pra cama Com ela de novo Sozinho Você não vai conseguir Se contentar somente com seu marido Você tem que estar com essa galera Você tem que estar no mínimo vendo Mas já que você agora Você já fez Agora tem que ter no mínimo Essa galera junto Senão o que? Essa cama nunca mais vai ter o que? Até graça Vocês já chegaram aqui? Como que vocês vão voltar? Não tem mais jeito Então arrasta e seduz Depois que arrasta e seduz Detalhe Sabe o que ele fala? Cara E vocês são crentes? Joga na sua cara ainda Olha o que que você fez Você ainda quer ir pra igreja? Você quer tomar ceia? Você quer cantar no louvor? Você tá orando a Deus? A palhaçada, hein? Fala sério Para com isso Você não é de Deus, não Você não é nem convertido De verdade, não Então vai o que? Minando cada vez mais A dor é tanta Que a pessoa de novo Das duas, uma Ou ela trata de vez Onde tudo começou Ela vai fazer o que? Cavar mais Pois você sabe o que aconteceu Com esse casal? Eu não sei se eu contei aqui Eu vou contar de novo Esse casal passou pela seguinte experiência Ele tinha sexo Primeiro com a esposa Aí ele teve que Ele se viu Pelas frustrações Que ele não sabia enfrentar Que ele precisava o que? Ter um pouco mais de prazer Então ele começou a acessar a pornografia Aí a mulher começou a acessar com ele Aí eles começaram a ter sexo Com outros casais Certo? Chegou uma hora Eles saíam do tal de sexo Com os casais Eles descobriam que eles continuam o que? Continuavam os mesmos Com as mesmas histórias Com as mesmas lembranças Com as mesmas frustrações Então ou eu encaro a minha frustração E chamo Deus Porque eu não consigo resolver Ou eu vou cavar mais ainda o meu poço Pois eles cavaram um pouco mais Ele continuou Tendo sexo Questão de gente Com a mulher Com outros casais Ele continuou vendo pornografia E numa dessas De acessar a pornografia O que que apareceu? Uma menininha de nove, dez anos Nua Na tela do computador Pode chegar no terceiro Na hora Porque ele é crente Na hora que ele viu Falou Ah não, aí já é demais Ah não Isso não Tá amarrado em nome de Jesus Nossa Não, tá amarrado Isso já é demais Porque isso é crime Gente, ela faz isso Nossa Não, só uma olhadinha Depois eu paro Ele parou em algum momento? Ele nunca mais parou E nessa de ter prazer agora Vendo o corpo de uma menininha nua Ele começou a pensar seriamente em Suicídio Não tem mais esperança pra você Você chegou no fundo do poço Acaba com isso e se mata Você sabe quem flagrou ele vendo? A mulher E quando a mulher viu Que o marido via imagem de pedofilia Abriu uma outra porta nela Ela sabe como resolver? Ela nunca soube? Ela sempre fugiu Tanto quanto ele? Eles não enfrentam dores Eles fogem E fogem pra outros atalhos Onde eles vão encontrar o que? Aperitivinhos Deliciosos pra se entreter Mas a dor continua lá Continua o trocinho Amassadinho ali dentro Incomodando Raizinho continua Podre Continua com a sede Insaciável Que não tem Coisa desse mundo Que sacie E Deus entra ali? Não entra Porque a pessoa não convida Deus pra entrar Ele não é abusador Ele não é violento Ele não é ladrão Ladrão é inimigo Jesus não Você abre Ele se convida Mas você abre Certo? Ele não era convidado Então eles cavavam cada vez mais cisternas Só que as cisternas eram o que? Como a palavra fala? Rachadas E não conseguiam reter a água Eles continuavam com sede E cavavam mais E mais Pois essa mulher começou o que? Já chegamos até aqui Abandonar o barco Eu não vou Mas sozinha no barco Eu também não fico Ela começou a marcar encontros Sabe com quem? Com as mulheres Dos casais Com quem ele saiu Então ela voltou A praticar a homossexualidade Que era uma prática Que ela tinha tido Lá no passado E que ela falou Agora passou Porque eu vou casar com um homem Então do mesmo jeito Que ele tinha um probleminha Certo? De pornografia Ela tinha uma questão mal resolvida Com a identidade dela E a galera Casa achando o que? Porque nós vamos casar Com o sexo oposto Dentro da igreja Tá abençoado Tá gente? Tá tudo de boa? É a mesma história Então eles chegaram nesse nível Aí eu te pergunto O que você faz agora? Porque se o computador Desse cara for rastreado Polícia federal Baixa ali É cadeia Talvez assim Depende de cada caso E tudo Mas nesse caso Muito provavelmente Ele ia ser Condenado E dificilmente Reinserido na sociedade Porque a sociedade Ela tolera Um tanto de moralidade Mas essa Ela ainda não dá conta É também Eu acho que é uma questão De tempo Tá? É uma questão de tempo Por isso que nós temos Que falar Não é só sobre pedofilia Mas nós temos que falar Sobre a raiz dela Que é o que? A imoralidade E a imoralidade Não é falada Porque ela é uma Indústria E tem muito crente Metido nela Tá certo? Tem muita mulher Metida nela Aí a gente fala assim Ah esses homens não prestam Ah é? Os homens não prestam? Mas toda vez que você Vê o capítulo da novela E fica cobiçando Aquele homem Que não é seu Você acha que você Tá flertando com o que? Com a imoralidade Todas as vezes Que você fica ali Sendo alimentada Por aquele capítulo De Big Brother Você acha que o que Que tá te alimentando? É a imoralidade E ali vai entrando o que? É uma pornografia Muito sutil Certo? Travestida De programa De família Mas que o conteúdo É tão lascivo Imoral Imoral Quanto? E aquilo ali Vai entrando o que? Na nossa mente Hã? Gente Eu não lembro A última vez Que eu tenha visto Uma novela Na minha vida É o meu protesto É o meu protesto A mulher Ela e a filha Ela casou com o cara lá Com o cara doce da filha Aham Falou que vai ter Não sei se vai ser cortado Vai ter uma cena Vai ser a mulher Com a filha E eles É isso aí Então assim E deixa eu te falar Um dia eu fui palestrar No lugar aqui no Brasil E no final da palestra Sobre vício sexual Um advogado me procurou E me procurou E falou o seguinte Andréa Isso aí que você falou Já tá acontecendo aqui E a galera do direito Tá tentando abafar esse caso Porque se vier à tona Eu não sei o que vai acontecer Então Começou nessa história O casal Passando por uma certa crise Tem a brilhante ideia Vamos apimentar a relação Então o casal Resolve o que? Procurar uma terceira pessoa Pra fazer sexo com eles Vão pra uma boate Observam várias pessoas E os dois se interessam Por uma mulher Tipo ela fala assim Eu acho que com ela é um caro O marido fala assim Ah eu também E aí vão o que? Os três pra cama Foi êxtase Atrás de êxtase Eles falaram Cara nós temos que voltar E sempre que quiseram Dar uma apimentada Sempre que queriam Eles voltavam Pra mesma boate Fazer um sexo Com a mesma mulher Certo? Pois bem Não é nem sexo Porque eu não acredito Que isso seja sexo Sexo é o que Deus criou O resto É experiência sensorial Entende? De sentido Mas não é sexo Resultado Eles vão lá pro pocinho deles Se deleitam Só que a sede volta Eles voltam pra boate E ficam nessa De sempre que querem Dar uma apimentada Voltarem pra boate E voltam Várias vezes Até que chega uma hora Olha a brilhante ideia Cara Se a gente vem direto aqui Capital Esse trânsito Um perigo danado Né? Por que que a gente Vem pra cá? A gente podia Marcar com ela Lá em casa Então a mulher Começa a frequentar A casa deles Sempre que eles querem Eles dão uma ligada Ela aparece Certo? E o tempo vai passando Até que chega uma hora Eles têm outra Brilhante ideia Já que ela vem direto Isso a gente Só faz com ela A gente é super fiel Por que que ela Já não mora aqui? A mulher mudou Pra dentro de casa Dois anos se passaram Um dia eles chegam Em casa a menina A mulher tá tendo sexo Com a filha menor de idade deles O que que eles fizeram? Some daqui Mandaram a mulher embora O que que a mulher fez? Procurou advogado E falou Quero meus direitos Eu tô há mais de dois anos Com ele Eu tenho direito Direito Há mais de dois anos Tendo uma relação estável Foi compreendido Como relação estável Os bens foram partilhados Relação estável a três Reconhecida pela nossa justiça Pra quem dizia que poligamia É crime Então é uma questão de tempo Nós vamos tolerando a imoralidade Tolerando, tolerando Por que que eu tô falando tudo isso? Não é pra você ficar Meu Deus Onde é que eu tava? Deixa eu te falar Isso aí tá acontecendo direto Eu quero que a gente O foco Não é esse tanto de podreira Não perde o que Deus quer fazer O foco é onde tudo começou E tudo começa quando entra Alguma ruptura na nossa identidade Eu vou te dar algumas dicas Em geral você sabe o que que é? Volta ali pra mim Naquele quadro Em geral Pode voltar Mais um Aí Em geral quando a gente tem experiências de dores A tal da dor Ela tem um poder De bagunçar a nossa cabeça Porque a gente não foi A gente não foi Construído pra passar Por uma história de dor O plano de Deus Ele era muito lindo A gente falou sobre isso Não tinha ausência De pai Não tinha ausência de mãe Ele era o pai Ele era a mãe Não tinha ausência de figura de autoridade Não tinha confusão Porque ele discipulava o filho e a filha Não tinha privação Das suas necessidades básicas Não tinha Não tinha falta de prazer Cara O plano de Deus era o que? Total abastecimento Com fartura Não é? Nem a questão da solidão Era uma coisa que o que? Que fazia com que esses seres humanos sofressem Porque ele providenciou alternativas Suprimento Uma má administração Uma gestão Uma mordomia Com relação a solidão Então o plano de Deus era esse Só que ele planta duas árvores Num jardim Né? Ele planta uma Que é a árvore da vida E a outra que? A árvore do que? Do conhecimento do bem e do mal Se você comer dela O que acontece? Você morre Então uma é a árvore da vida E a outra é a árvore da? Morte E Deus deixa muito claro Eu não quero que vocês nem orem Pra descobrir qual é a minha vontade Já vou falar rasgado Eu quero que vocês Comam da árvore da vida E não comam Da árvore da morte Porque se vocês comerem Vocês vão morrer O que Deus está dizendo? Eu não quero que vocês morram Eu não quero que vocês estejam separados de mim Eu não quero que vocês estejam confusos Eu não quero que vocês percam isso Eu não quero que vocês saiam do paraíso Eu não quero que vocês percam o prazer Eu não quero isso pra vocês Eu quero o que há de melhor pra vocês E aí vem Satanás E traz um jogo E o jogo que diz o seguinte Primeiro Se você comer Você não morre Deus mentir Ele é tão descarado Que ele falar dele Põe o nome de Deus Ele está falando Que alguém está mentindo E ele está dizendo Que quem está mentindo É Deus Mas ele está falando É dele Ele é o mentiroso Então muitas vezes Você vai observar Que quando a gente cai Em algum pecado É porque a gente inverteu E a gente está achando Que Deus mentiu Que Deus não é o bom pastor E que alguma coisa Vai nos faltar Então nós temos que fazer Alguma coisa Resultado? Eva acredita Numa mentira Que fala o seguinte Não só Deus mentiu Como? Você tem que fazer Alguma coisa por você Cavar sua cisterna Porque senão Você não vai ter água E se você não fizer isso Você não vai se parecer Com Deus Ela acreditou Numa outra mentira Além de Deus Ter mentido A outra mentira Foi o que? Eu não sou igual a ele Sabe o que é triste? Ela já era igual a Deus Aí você vê Foi uma mentirinha Que ela acreditou Que disse o seguinte Você não é igual a ele E você tem que fazer Alguma coisa Para se tornar igual a ele Me fala Se não é o mesmo ciclo De tentação Que a gente passa Temos que fazer Alguma coisa Vamos cavar um poço Vamos cavar uma cisterna Resultado? Cai na mentira Ali começa a crise De toda intimidade Primeira coisa Que eles fazem é o que? Tapar Se tapar Se vestir A primeira coisa Que eles experimentaram Foi vergonha Aí você vai ver O que sustenta Boa parte De todas as dores Que a gente tem A vergonha A vergonha de abrir Para o outro O que vão fazer Com isso aí? Então para a gente Sair desse ciclo Porque a gente não quer Esse ciclo A gente quer Eu não quero Em nome de Jesus Na minha vida Você quer na sua? Você quer na vida Do seu parceiro Do seu futuro parceiro Seja de quem for Dos seus filhos Resultado? Nós vamos ter que Então comprar briga Com um problema Não é com a pornografia Não é com a fantasia Não é com a masturbação Porque ali só são poços Nós vamos ter que Comprar briga com o que? Com a origem deles As dores que a gente Não encarou Que é a minha proposta Para hoje De tudo que você ouviu Naquela experiência Que vocês passaram De tocar argila Que foi descrita a criação Que você foi De repente tocando Talvez muitas nem tocaram E nem acessaram Porque cara Eu não vou me submeter a isso A minha pergunta é Por que tanta dificuldade Ou por que tanta dor? Deve ter tido Alguma coisa que aconteceu Ou deixou de acontecer Que te feriu profundamente Enquanto não fechar isso Sua energia Sua vida Vão ser drenadas O que é pior Essa energia Sendo drenada Essa vida Sendo drenada Essa ferida exposta Atrai o mundo espiritual Das trevas Porque eles estão atrás De carne Vamos fechar isso Eu quero que você Feche seus olhos Nós não vamos fazer Nada aqui Demais Hipnose Regressão Nada disso Só quero que você Deixe o Espírito Santo Te lembrar Talvez de alguma coisa Que possa ter te ferido Você não tem que lembrar De repente não tem E glória a Deus Ora Porque deve ter gente Que tem Então eu quero que A gente faça uma oração E que a gente pergunte Para o Espírito Santo Tem alguma coisa Que algum dia Aconteceu na minha vida Que talvez eu nem tenha Acessado até hoje Que bagunçou com a minha identidade Que feriu a minha autoestima Que me abriu antes da hora Que de repente me vulgarizou Me hostilizou Me humilhou Me expôs E se teve Deus Eu te peço Fecha Me perdoa Perdoa até quem fez Mas o que eu sei É que eu não quero Continuar com isso aberto em mim Chega Eu não quero ser uma pessoa Que constrói a vida Fugindo de dor Cavando poço Procurando poço Me expondo Indo para deserto Conversando talvez Com qualquer um De qualquer jeito Colocando o meu coração O meu corpo A minha intimidade Na mão dos outros Que nem sabe O quanto que eu significo Então hoje eu resolvo Pedir Que o Senhor acesse isso De repente Coisas na infância Abandonos Negligências Abandonos Espancamentos Palavras de violência Indiferença Comparações Zombaria São tantas coisas Gente Podem ter mexido com a gente Ou situações traumáticas A perda de alguém Que você amava A mudança De uma casa para outra A perda de amigos A traição de amigos De repente Você testemunha De alguma violência Coisas que podem ter mexido Com você profundamente E que podem ter feito Parte da sua história E entrou E ali roubou Sua esperança Roubou sua dignidade Roubou seu autoestima Seu valor pessoal Roubou a sua pureza A sua inocência Roubou a sua alegria A sua fé Bagunçou com você Aí agora eu queria Que você pensasse Em Jesus Cristo O bom pastor Aquele que falou Olha, para mim É muito importante Passar por Samaria Porque tem alguém lá Que eu quero encontrar Essa talvez seja você E ele falou É necessário Visitar essa mulher É necessário Começar uma conversa Com ela É necessário Acessar a fonte De todas as sedes Que ela tem Porque eu estou afim De saciar essa sede Para que ela nunca mais tenha Eu quero que você veja Jesus Pela fé É fé Pela fé Eu quero que você veja Jesus O seu Jesus Jesus O bom pastor da Bíblia Largando as 99 ovelhas boas E vindo ao seu encontro E chegando na beira Do teu poço Ele para diante de você E fala Filha O que você quer que eu te faça? Eu quero que você fale para Jesus Talvez nunca Ninguém te perguntou Nunca ninguém te levou Tão a sério Pois o Senhor Jesus Na sua frente Está te perguntando O que você quer que eu te faça? Diz para ele Tira essa dor Me veste Me lava Tira essa sensação De ser indevidamente Tocada Olhada Tratada Tira esse desconforto Com relação ao meu corpo Pelo que fizeram com ele Tira essa sensação De eu ser De eu não valer nada De eu ser mais uma filha Jogada De eu ter Sabe? Um erro De eu ter nascido errado Na família errada Ter o nome errado De eu ser um erro Tira essa sensação O que você faria Por você nessa hora? Pede para Jesus fazer Ele não quer te lançar No mar Ele quer mudar O seu olhar Sobre você Me tira talvez Dessa cama Desse colo Tira o toque Dessa pessoa Do meu corpo Parece que eu estou presa Nele até hoje Me tira esse desconforto Esse gosto horrível Na boca De repente você foi forçada A fazer sexo Em alguém Me tira Essa sensação Asquerosa No meu corpo De repente fizeram Sexo com você E tira essa sensação Asquerosa Deus Talvez você teve Até prazer Através dessas situações E você se sente A pior das mulheres Porque você teve prazer Deixa eu te falar Isso não faz de você Uma pessoa pior Infelizmente A sua violência Tocou você De um jeito Que produziu prazer Isso não faz de você Uma pessoa leviana Você só foi Bem tocada Seduzida E enganada Fala pra Jesus Eu quero que o senhor Faça isso Conseguiu falar com Jesus? Agora veja Jesus fazer Te dar um banho Remover toda a imundice Retirar todo o trapo Velho Sujo Manchado Vestir você Com uma roupa limpa Linda Enxugar suas lágrimas Fazer uma piada Pra você Dar um sorriso Abraçar você Nutrir você De repente Carregar você Porque você tá tão fraca Que não consegue andar Ele te carrega Talvez cantar uma música Pra você Agora veja Jesus Te fazer outra pergunta Pra onde você quer Que eu te leve? Diz pra ele Eu quero estar Num lugar seguro Eu quero estar No seu reino Eu quero estar Num rebanho seguro Eu quero estar Bem acompanhada Não quero estar Perdida No meio Aqui desse monte De lobo Eu quero estar Num ambiente seguro Puro Santo Eu quero estar Em casa Com o Senhor Eu quero estar Cercada pelo Senhor Nutrida pelo Senhor Pastoreada pelo Senhor Mas eu quero que Antes de você Fazer essa jornada Com Jesus Você olhe pra trás Pela fé E se despeça Daquela história De destruição Se despeça Daquele rótulo De vítima De objeto De filha Abandonada Maltratada Ou de filha Que o que? Que abandonou E maltratou Eu quero que você Se despeça Dos antigos rótulos Que um dia Você carregou Que você se despeça Inclusive Daqueles seus agressores Talvez de uma família Omissa Talvez de pais Desfuncionais Talvez de pessoas Estruturas Instituições Sistemas Que deveriam ter Sido exemplo E acabaram com você Se despeça Chora o que precisar Fala Tchau Fui Perdeu Tem outro dono Tem uma nova identidade Deixa as coisas velhas Passarem Deixa Jesus Fazer tudo novo Agora vira De volta pra Jesus E olha pra frente O que você vê? Verdes pastos Águas tranquilas E ainda que você passe Pelo vale da sombra Da morte O bom pastor Vai estar com você Ainda que você volte Pra casa Continue tudo No mesmo jeito A mesma igreja O mesmo trabalho O mesmo tudo Você volta diferente Porque você volta Muito bem acompanhada Muito bem acompanhada Muito bem ministrada Muito bem discipulada Você é a filha amada De Deus Ele nunca vai te lançar Fora As coisas velhas Passaram E tudo se faz Novo Talvez você seja Tentada Agora voltar A ter vontade De vestir A velha roupagem O Espírito Santo Vai te lembrar Isso não te pertence mais Abre mão E se de repente Você precisar de ajuda Peça ajuda Pra pessoas maduras Eu sou tentada Sempre achar Que a mentira É o que me define A mentira Não te define mais O que te define É o fato de você Ter o DNA De Deus Isso Significa que você É filha amada dele E ele não vai Te lançar fora Ele sempre vai estar Com você Em quaisquer Circunstâncias Quero que você Termine esse tempo Agora Fazendo Algo de adoração A Deus Fala com ele Você tem algo A agradecer Hoje a Jesus Vamos verbalizar Isso em uma palavra Fala aí pra gente ouvir Em uma palavra Você agradeceria o que? Salvação Resgatador Sericórdia Libertação Amor Apacentador Verdade Provedor Libertador Cura Restaurador Espírito Santo Olha que benção Chega de trauma, né? Então nós estamos Levantando aqui Um altar De adoração A Deus Um altar E você Faz parte Desse altar Você tem ideia? Talvez o Espírito Santo Te trouxe No poder dele Mas você volta agora No poder dele Empoderada por ele Revestida do poder Que vem do alto Certo? E a sua saúde Há de atrair quem quer E de repelir quem não quer Faz parte Deus vai te conduzir Amém? Amém Livraria Pibilondrena A Livraria Pibilondrena Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores Afim de oferecer Conteúdo alinhado Com o Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros de teologia Filosofia Devocionais Literatura infantil Biografias Comentários bíblicos E muito mais Dispomos também De um acervo De CDs E DVDs Das quase 4 mil mensagens Ministradas Na Primeira Igreja Batista Em Londrina Visite A Livraria Pibilondrena E conheça Ainda mais Livraria Pibilondrena De segunda a sexta Às 13h30 da tarde Às 6h Endereço Avenida Paraná 76A Próximo ao Calçadão No centro de Londrina Ligue para 3372 8921 E acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br